A Muito Tempo Me Levas Em Teus Braços Meu Amor A Vez Primeira Que Te Vi Em Minha Vida A Ti Querida Entreguei Meu Coração Se Tu Me Amas Não Me Deixe Sofrer Tanto Pois Eu Garanto Não Fazer-Te Ingratidão Tens Pena De Mi Pobre Sofredor Me Levas Em Teus Braços Meu Amor A Tua Face, Teu Olhar E Teu Sorriso Eu Simpatizo Nesse Mundo Até Morrer Quero Resposta Se Me Amas De Verdade Por Caridade Amenize O Meu Sofrer Tens Pena De Mi Pobre Sofredor Me Levas Em Teus Braços Meu Amor Tens Pena De Mi Pobre Sof